Olá galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu acabei de pegar aqui o... terminei, né? O trial do Evil Ryu e a gente vai agora pro... pro jogo, né? Eu quero ver só um negócio aqui. Ih, o celular tá muito quente, então tá dando umas bugadas. Pô, aí tu me complica, né, jogo? Quero ver que habilidade é essa. Mano, eu quero ver qual é a habilidade do Evil Ryu que cancela a passiva do... do Bizon. Depois eu vou dar uma olhadinha nisso. Agora a gente vai fazer invocação, né? Tô com 60 invocação dele e o jogo pode, tipo, diminuir assim. Também tá quente pra caramba o celular e ele tá bem... já tá nas últimas e eu tô carregando. Deixa eu tirar aqui pra ver se melhora. É, deu uma melhorada. Então vamos lá. Vamos ver quantos a gente consegue do Evil Ryu, tá? Esse é um bom personagem. O primeiro aqui, o nosso primeiro X10, pra ver se a gente dá sorte de início. Hum, não vi um vermelho. Então não. Mas ó, veio bastante disso, cara. Eu tô precisando. Finaliza, vamos pro próximo. Quero ver um vermelho. Vem vermelhinho. Não brilhou vermelho. Não brilhou vermelho. Então não deu bom. Ok. Nossa invocação de número 30. Já estamos na metade do que a gente tinha. E não brilhou vermelho de novo. Caramba. Ah, veio pelo menos um personagem de vento, né? Alguma coisa. 40. Hum, não brilhou vermelho. Poxa, só porque eu quero tanto. Vou vir aqui, vou voltar. Vou vir bem aqui. Venho aqui, vou gastar isso aqui. Gasto aqui de novo. Gasto aqui. 33. E vamos voltar lá. Tá rolando o conflito da Edvigens. Dá uma enrolada aí. Agora a gente volta e faz mais 10. Bora, irmão. Qual foi? Dá uma ajuda aí. Nada. Nossa última invocação. E vamos lá. Droga. Nada. Que merda. Que merda. Foi horrível, cara. Horrível. E paciência, né? Foi péssimo. Dá pra mudar aqui, é isso? Pronto. Ai, nossa. Tô triste. Bom, vamos pegar os personagens que a gente pegou ali. Um de vento. Horrível. Quatro de coisa e dois. Dois ranqueados. Olha! Quem que veio? Ué, melhor que nada, né? Pegamos o Yang. Tava faltando ele, né? Não tenho ele ainda. É, porque tipo, se eu dava pra pegar ele ou... Era só ele que faltava, na verdade, né? Se eu podia pegar ele ou ele viu o Ryu. Olha. Que é o ex-nux que eu não tenho. Desculpa aí. Tá? Eu vou despertar, então. Oxi. Pra que essa violência, irmão? Pronto. Ó. Faltava só ele, né? Dos que eu consigo... Dos que é possível pegar. Ó. Porque esses dois aqui é pago. Esse aqui não dá pra pegar. E esse aqui é o que acabou de lançar, ó. De resto eu tenho. Inclusive a... A... Atleta Chun-Li. Que eu peguei ela na... Na... Divinação. E... Lembrando, galera. Se vocês quiserem fazer recarga, tá? Só deixar. Só ir na descrição. Aí que tem o link pra... Smile One. Lá você faz recarga com 10% de desconto. Onde eu gasto isso? Essência de Satsui. Evento. Ué, cadê o evento de Satsui? É só... Acho que é só amanhã. É só amanhã o evento dele. É isso mesmo. Amanhã tem o evento do... 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 Do Wave Hill. Mano, eu vou ficar muito triste se tiver contagem de invocação no evento. Nossa, velho. Vou ficar... Não vou ficar triste, não. Vou ficar muita pistola. Peguei esse grátis aqui, né? É grátis a gente pega. Ô. Dá mole, não. Olha aí. Mais 2K aqui, ó. Já estamos com 35. Pronto. Certinho, ó. 5.100. Pra eu fazer uma adivinação. Mas acho que eu não vou fazer, não. Eu tô tentando evoluir meu time, ó. 35K. Eu venho aqui, ó. Na loja. Na loja tem bastante, ó. Pronto. Aí comprei isso aqui também. Esse aqui dá pra comprar? Dá pra comprar. Pronto. Foi. Completamos a missão semanal também, ó. Pegamos 3 invocações. Com essas 3 invocações a gente pode vir aqui, ó. E recrutar. Um X10. E vamos ver o que aqui vai vir pra nós. Toma. Veio. Veio algo bom. Veio um Blanca. Ronda, Ronda. Blanca nada. Ronda, Ronda. Vrum, vrum. E... Eu tinha mais alguma coisa que eu ia fazer. Só que eu esqueci. Então, mas eu vou terminar por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.